Música Hoje nós estamos recebendo aqui a Tassi Paola, ela que é promoter, ela vai promover um evento de beleza e moda na cidade de Pozo Alegre. Oi, Tassi, fala pra nós aí sobre esse evento, do que vai ser especificamente esse evento? Oi, Carlos, é de beleza e moda, é um desfile de beleza e moda. E nesse desfile de beleza vai estar, tem algum estilista que vai estar apresentando a sua coleção? Tem sim, a Tereza Zambotti. Tereza Zambotti, ela é famosa no meio de vocês? Sim, ela é, ela já saiu na Caras, ela já tem muitos anos aí de carreira e o evento vai ser muito top com ela, com a presença dela. E são quantas meninas que vão desfilar? Ao todo é 12, 12 meninas. E como está, pra você organizar esse evento, como está transcorrendo essa organização? Vai ter uma abertura, né, com as crianças e nos intervalos vai ter os slides falando das lojas. Sim, dos apoiadores, né? Dos apoiadores e do pessoal da beleza também. E eu tenho também os pessoal que me apoia aqui da Sobrancelha, né, que é o Bem Bonita, da Roberta, agradeço. Você também atua não só na área de eventos, né, você também... Eu sou esteticista. Você é esteticista também. É, eu, na realidade, o meu forte é egípcio. Egípcio. É a depilação feita na linha. Ah, depilação feita... É. Como é que chama esse tipo? Depilação egípcia? Depilação egípcia. E como que é feita essa depilação? Como é que... Depilação egípcia é feita com a linha, tem uma técnica ali. Sim. Há seis anos que eu trabalho com a egípcia. E é aqui em Tajubá mesmo? É, eu trabalhei no tempo, aqui em Tajubá. Sim. Na realidade, onde que é a maior eu vou? Sim. Até em Campinas, quando eu vou passear na casa da minha avó, eu depilação das pessoas lá. Então, quer dizer, você atende pelo telefone também. Você vai até a casa das pessoas para fazer esse trabalho também. Sim. Ah, então deixa já o seu telefone para que as pessoas possam... É, o meu WhatsApp. O WhatsApp, é? É, 91962816. Tem um 9 na frente. Tem um 9 na frente. A depilação egípcia, ela retarda o crescimento dos pelos. E se o profissional tiver a técnica certa em fazer, o cliente não sente dor. Entendeu? Então, a vantagem dessa depilação egípcia é que retarda o crescimento. É, retarda o crescimento dos pelos e arranca os pelos da raiz, o cabelo da raiz. E de quanto tempo a pessoa tem que fazer essa depilação? Mais ou menos? Por exemplo, no início, que a pele está acostumada com a cera, muitas pessoas fazem a cera, muitas pessoas podam o pelo, não arrancam o pelo da raiz. Sim. É, 15 dias eu dou. Depois, começo de uma vez por mês. Tem cliente meu hoje, que ele faz a depilação egípcia de 3 em 3 meses. Ainda a gente acaba, além de não agredir a pele, a gente acaba economizando ainda, né? Nesse tempo, a gente tem que fazer tudo para economizar, né? Otácio, vamos falar agora sobre o evento, mais especificamente sobre esse evento que você está promovendo lá em Pozo Alegre. Quem está apoiando você nesse evento? Quais são os apoiadores? Então, eu tenho o Bem Bonita, que é o Salão da Roberta, que vai arrumar as modelos, as sobrancelhas. Sim. Tenho a Krause Cunha, estou com a esmalteria Nações, nacional. Sim. A lanchonete do Isaac Souto, que fica ali perto da Corpus, no centro de Pozo Alegre. Aqui de Itajubá, eu tenho a Luciana Oliveira, o espaço da Luciana Oliveira, que fica em frente do Nicolau. Sim. A Roseli, esteticista, minha amiga. Silvia Mello. Vini Shopping. Vini Shopping aqui em Itajubá. Vini Shopping. O bairro da Avenida. Isso, ele está me apoiando. Tem o Disque Moto atual. E tem também a Vivi Turismo. Vivi Turismo. É daqui. Daqui. Daqui de Itajubá. Sim. Otácio, se alguém quiser patrocinar esse evento ainda, ainda há tempo? Há tempo ainda, é só entrar em contato comigo. É 91962816. Otácio, onde que está sendo vendido esses ingressos? Vini Shopping. Vini Shopping aqui em Itajubá. Aqui em Itajubá. E lá em Pouso Alegre, está na Lan House do Donizete. Sim. Na rua da Antiga Cadeia. E no Bem Bonita, em frente à Antiga Cadeia. E pelas redes sociais também está vendendo? Pelas redes sociais. É o meu Face, que é Tassi, com THC, cebola, espaço Paola. Sim. Vão entrar em contato comigo. E no WhatsApp? No WhatsApp é o 91962816. Tem o 9 na frente. Ok. Otácio, fala para nós em que local que vai ocorrer esse evento. Vai ser no Vila Prata. Vila Prata. Isso. Em frente ao restaurante que putz da vovó. É na rua da Antiga Biblioteca Municipal, na rua João Basílio, número 286, no centro de Pouso Alegre. Otácio, e há quanto tempo você já vem preparando esse evento? Porque eu imagino que dá uma trabalheira danada para poder preparar um evento desse porte. É, faz mais de um ano, Carlos. Faz mais de um ano já? É, eu queria, na realidade, eu queria ter realizado esse evento no ano passado. Sim. Estive aqui na TV, né, divulgando o evento. E não consegui por falta de patrocinador. Patrocinador. É, aí esse ano amadureceu mais a ideia, eu me organizei mais com os meus parceiros, Rafael Lima, ele é o meu assessor, ele está me ajudando no braço direito. E tudo, tudo está na ponta da agulha agora. Que bom, né? Agora sai o evento e vai ser muito bom, vai valer a pena participar. E você, me parece que você disse também que vai ter uma van que vai estar saindo daqui? Vai, vai ter a van das modelos. De Itajubá, né? É, vai sair da rodoviária. Da rodoviária. Vai ser às 9 horas da noite, da manhã. Sim. E vai voltar à meia-noite, porque o evento tem duração de uns 5 horas. E essas modelos são de onde? Daqui, de Pouso Alegre? É, daqui de Itajubá, um pouco daqui de Itajubá e um pouco de Pouso Alegre. Então, para você aí que está assistindo, já devem estar curiosos, né? Quem são essas modelos? Tem que ir no evento, né? Não vamos revelar aqui quem são elas, né? Senão vai perder a graça. Então, mas promete muito, né Otácio? Promete muito. Com certeza, né? Eu posso revelar só uma. Uma, eu sou uma das modelos do evento. Você é uma das modelos do evento. Então, a Otácio também, além de todas essas habilidades, além de promoter, além de esteticista, ela também é modelo. Então, uma delas será a Otácio. E também vai ter uma abertura. No dia do evento vai ter uma abertura com as crianças, em homenagem ao orfanato. Ao educandário, na realidade. Lá não é um orfanato. Aqui em Itajubá a gente vai ajudar um orfanato. Lá a gente vai ajudar uma instituição carente. E eu estive lá semana passada. A diretora do asilo estava lá. Sim. Aí, como educandário unido com o asilo, pediu 25%. Eu ia doar 50% para as crianças. Sim. Aí eu vou doar 25% para o educandário e 25% para o asilo. Para o asilo. Então, vai servir as duas entidades. É, vai ser o Natal deles, vai ser recheado. Certo. Em nome de Jesus. Que bom. Não percam esse grande evento que vai ter lá em Pozo Alegre. Promovido aqui pela Tassi. Paola, que a gente já conhecia. Ela que é modelo, é esteticista. Agora é promoter também. Ah, e tem mais uma novidade aí para vocês. A Tassi Paola, ela pretende também criar um programa aqui na TV Itajubá. frisando, assim, mais a parte de beleza e modas. Então, com certeza, vai ser um programa muito interessante, né? O que está faltando na nossa grade. Exatamente alguém para preencher mais essa área aí da nossa cultura, da nossa região, né? Então, a Tassi está... Já estamos fazendo os acertos finais, né, Tassi? Para você iniciar logo esse programa aqui com a gente na TV Itajubá. Eu não estou sozinha nesse programa, né? Graças a Deus, eu estou com o Rafa Lima. Sim. Que é o meu parceiro. E a gente vai fazer um programa muito legal. Fica aí na expectativa aqui em breve. A TV Itajubá sempre está alinhada com as novas coisas, com a cultura e com as artes. É isso aí que a TV Itajubá pretende divulgar em toda a sua programação. E aí